Tem a mestra aqui ó, eu vou tirar ela, tem uma lá e outra cá de vergalhões né, pra não precisar tá se batendo muito, não é? A gente passa a regra em cima dos vergalhões aí ó, como vocês podem ver, aqui ó, aqui ó, vou tirar ele logo mais, não é? O vergalhão é só pra poder já fazer o piso rapidinho sem precisar esperar secar. Aqui eu já tirei, ó, como vocês podem ver, tem uma marca aqui ó, já tirei o vergalhão, já passei pra lá e de lá eu vou tirar os dois, certo? Ficamos assim. Deus, seu sim, inscreva-se no nosso canal, estamos aqui terminando nossa semana, domingão, dia 30, tá com Deus. Deus, seu sim, aperta o gostei aí, ó, aperta pros meninos gostei aí ó, o Elton. Esse é o nosso canal, xaim, xaim. E eu, Lucas, e aí Lucas, diz alguma coisa pra população em geral aí, o que você achou da semana, foi bom? Ótimo esse trabalho. Mas? Chame nós pra... Estaremos de volta logo mais. Seu sonho, Deus quiser. Deus quiser, Deus quer. Ele quer. Ele quer. Obrigado. Aqui estou. Fica com Deus. De montagem, né? Tudo colado. Colado com cimento e cola e 5% de cimento. Cimento e cola interno. Vamos colar aqui pra vocês verem como que nós vamos fazer essa casa aqui. Obrigado. Deus, seu sim, inscreva-se no nosso canal. Esteja com nós. Vamos para o banho. Banho gelado. Tá lá o Elton. Vamos embora pra São Paulo. Obrigado. Estamos no dia 30. Meio dia. Meio dia. Meio dia e 10. 12 horas e 10 minutos. Terminando nosso piso. Concretado. Prontinho. E aqui eu vou tirar aqui, ó. Dessa forma. Ó. Puxar aqui, ó. Ó. Puxar aqui e dando uma levantadinha de leve. Ó lá. Meio dia e 10. Hora do almoço. Hora do almoço. Puxar aqui e dando uma levantadinha de leve. Puxar aqui e dando uma levantadinha de leve. Puxar aqui e dando uma levantadinha de leve. Puxar aqui e dando uma levantadinha de leve.